Mantenha alto, mantenha alto, vamos Dez Uma Duas Três Quatro Três estacos, faz o par, cordeiro, vamos voar Vamos voar o capricho no par A coordenativa é o mesmo rapaziada, só vai mudar a perna, a perna esquerda Pode começar a aumentar um pouquinho a intensidade do par, que é isso? Vai, corpo a frente Vai fazer o par, com o pé, com três ações Acelerou Vai, Wagner Cor para frente, carro Uma, uma vaga Fica aí, pô Frente e cor Mesmo companheiro, mesmo companheiro, vai Só carima, só carima, vamos Duas Tijó Três A última Aí, pode segurar, rapaziada Voltamos lá, uma perna direita Tira o chute, mano Cuidado Cuidado Segura Bora, mano Vem mais um Vai pro mão Boa, volta, gente Boa, volta, gente De novo, travesti grande Olha, tá aí, vem Só, só, só Boa, ali, mano Olha pra frente Pra frente Pra frente Ataca bom Boa, ali, mano Boa, ali, mano Boa, ali, mano Boa, ali, mano